Oi gente, tudo bom? Renato, você tá bem meu querido? Bom dia! Estamos aqui no Renato, serviço automotivos Aqui é serviço rápido, com qualidade Até porque tem espaço e tem muito profissional competente aqui Exatamente Bom, estamos no mês de dezembro Muita gente já se programando pra viajar Pegar a estrada Mas antes de pegar a estrada, pra você não ter dor de cabeça no caminho Passa aqui no Renato E faz aí uma verificação, um check-up geral Pode verificar o que aqui, por exemplo? Alinhamento, balanceamento Correias, freios Tudo nós passamos o orçamento na hora Tudo direitinho, com rapidez No mesmo dia tudo fica pronto É legal isso, é importante deixar bem claro Se você vier durante a parte da manhã, deixa o carro de manhã aqui No final do dia você já vai retirar o carro Não vai ficar a pé não, tá? É rapidinho, serviço rápido É verdade, e até porque o Renato já trabalha nesse ramo automotivo Há muitos anos também, né Renato? Muitos anos, é uma equipe grande que faz Ter qualidade no serviço e rapidez É verdade, ó, serviços automotivos, o Renato Fica aqui em Santos Próximo aqui ao canal 4 é o senador Dantas Com Afonso Pela, senador Dantas, 298 298, isso mesmo Telefones, é 2138-4904 Ou WhatsApp, que é o 974-24-9530 Se você for viajar, não pense duas vezes Vem no lugar certo, é o Renato Serviços Automotivos, parabéns, né Renato? Estamos aqui para atender todo mundo É isso aí, vem pra cá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau